Mais um capítulo da situação envolvendo a cantora Marília Mendonça. Dessa vez, gente, o alvo acabou sendo o Murilo Ruff, ex-companheiro da Marília e pai do filho dela. O cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, durante um show, disse que pouco antes da Marília perder a vida, ela teria confidenciado uma espécie de segredo sobre a relação com o Murilo Ruff, o motivo do término, e é até, gente, digamos assim, uma acusação forte a que o Bruno vai fazer na sequência, porque envolve também a mãe da cantora. A gente tem um vídeo para mostrar para vocês, aí vocês vão poder comentar, dar sua opinião sobre o que teria acontecido. Antes, um recado para você que ainda não está inscrito aqui no TV News. Para fazer isso é rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição, ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho, gratidão sempre. Olha essa situação, né, gente? O cantor Bruno surpreendeu a todos ao dar declarações que são contra o Murilo Ruff e explicariam o término da Marília e o porquê que a Marília era muito mais favorável à mãe do que ao Murilo. Muita gente entendeu esse recado do Bruno como um recado já sobre a questão de quem vai ficar com o filho da Marília, que é o pequeno Léo, que ainda vai completar dois anos em dezembro. Vamos assistir o vídeo e aí você vai poder ter suas próprias percepções. Esse vídeo foi divulgado nas redes sociais e também compartilhado pela jornalista Fábio Oliveira. Vamos ver. Eu tinha dado um presente, Deus, Deus deu um presente para mim, de dar um presente para ela, para a mãe dela. Sem eu saber que ela ia morrer, bicho. Isso para mim foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, eu fui usado por Deus. Ela ama tanto a mãe dela, amava tanto, ama ainda porque eu acredito na vida após a morte, que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou particular no meu ouvido que largou o menino porque eles estavam enfrentando a mãe. Ela falou, não, a minha mãe, não. Ninguém enfrenta e ninguém vai com uma rodada dela. E o que aconteceu? Impressionante isso, né, gente? Olha só, viu? Ele disse que teria sido usado para que a Marília tivesse contado isso pouco antes de perder a vida. É polêmico, né, gente? Te encontro na próxima conexão. É polêmico, né, gente?